Eu quero lhe dizer que não importa o que aconteceu com você no passado e não importa o que está acontecendo na sua vida agora, isso não tem poder para impedi-lo de ter um surpreendente e impressionante futuro, se você aprender a ver as coisas no Espírito. A Bíblia diz, em Isaías 11, que Jesus não via e decidia as coisas pelo ouvir de seus ouvidos e pela visão de seus olhos. Ele via com os olhos espirituais e ele ouviu com os ouvidos espirituais e todos nós temos ouvidos na cabeça e olhos na nossa cabeça, mas também temos olhos e ouvidos espirituais. Com os olhos naturais vemos o que está ao nosso redor, vemos o que está acontecendo em nossa vida, mas com nossos olhos espirituais vemos o que não podemos ver com estes olhos. Nós olhamos com uma atitude de fé, dizemos, Deus diz que eu posso ter um bom futuro e eu acredito que eu posso ter um bom futuro.